Essa semana aconteceu os bagulhos loucos. Vocês viram o negócio do Justin Bieber daí, velho? Que ele se converteu. Foi pra igreja, né? Vocês viram esse bagulho? Cancelou a turnê pra se dedicar à igreja. Eu não sabia, minha mina que falou Nossa, você viu que o Justin Bieber se converteu? Eu falei, tá porra, virou hétero. Não, não, cara. Deixa o maluco, tem um foco, é da hora. Falou, não, ele se converteu, entrou pra igreja, cancelou a turnê. E agora, o que vai ser da música, ser o Justin Bieber? Eu falei, ah, vai ser música. Só que eu odeio o Justin Bieber pro João Paulo. Acho legal, né, mano? O maluco se converteu pra igreja, acho do caralho. Tem gente que é ateu, não acredita em Jesus, nada, essas coisas. Olha como é Jesus, né, cara? Transformou a água em vinho, ressuscitou. Vai fazer o Justin Bieber parar de cantar, mano, Jesus. Amanhã eu tô na missa, certeza. O Justin Bieber. Largou a carreira pra se dedicar à igreja, né? De frente do Fábio Assunção, que largou a TV pra se dedicar à carreira. Mas é bom, o cara tem um foco. Teve o Neymar também, essa puta dessa novela, né? Vocês viram que ele trocou de time finalmente, né? Largou a Marquezine e foi pra Daniel Lovato. Só nos enche de orgulho, menino Neymar. Que foda, né? Mas ele tretou lá, vocês viram que teve a briga no treino do Barça. Meu brother falou, de caralho, você viu? O Neymar saiu na mão no treino do Barça. Falei, caralho, tem isso? Tem o vídeo, olha aí. Aí eu olhei. Nem porra nenhuma. É só o Neymar bravo indo pra cima, os caras segurando o Neymar. Falei, caralho, mano. Até na luta o Neymar simula. Que bosta. Dá um socão, cara. Não, o que eu sabia é que ele ia largar o Barça pra ir pro PSG. Não achava que era o UFC, tá ligado? Será que ia ser da hora o Neymar no UFC, né? Imagina o Galvão narrando. Ei, amigos, agora vem o menino Neymar. Ele que é muito forte na luta pelo chão. E a Revaça. Teve outro bagulho que rolou. Não foi nem agora, foi na outra semana. Mas eu achei que vale a pena falar. Foi o Eduardo Costa, né? Cara... Os caras já tão ligados, a furada, com o Eduardo Costa. Pô, porque o Eduardo Costa, cara, ele tem uma mina, ele namora a mina e resolveu presentear a mulher dele. Até ir normal, cara. Pô, legal, né, mano? Aí ele deu um carro pra mim. Uma BMW. De 600 mil reais. Aí sabe o que a mina fez? Terminou com ele. Mas foi bom, cara. Isso fez eu valorizar pra caralho a minha mulher, né, mano? Porra, levei no Habib, estamos juntos até hoje. Essa é a mulher de verdade, cara. A verdade é que eles voltaram, né? Separaram, voltaram, estão juntos de novo. Eu sei exatamente o que aconteceu e eu vou contar pra vocês agora com exclusividade. Que foi assim, o Eduardo Costa chegou, amor, vá, não sei o quê. Pra quem não sabe, o Eduardo Costa é aquele cantor de sertanejo que parece que derreteu com o sol. Só pra pontuar pra vocês entenderem. Aí ele falou... Mô, eu comprei um presente pra você, trouxe um carro de 600 mil, uma BMW. Eu falei, então, Edu... Tava precisando conversar. Acho que não tem mais nada a ver, nós dois juntos aí, tá? Até brigado aí. Mas acho que não vira mais. Acho que é melhor cada um viver a sua vida e ir atrás dos seus sonhos. Ele falou, porra, mas você vai terminar comigo. Acabei de te dar o carro. Falar, desculpa, não te amo mais. Ele falou, mas velho, nem o seguro eu paguei ainda. Ele falou, a gente não pode desistir do nosso amor. Vamos fazer essa relação dar certo. Foi mais ou menos assim. Aí hoje eles estão bem pra caralho. Ele ama o Eduardo Costa. Ela ama o Eduardo Costa. De verdade, eu vejo os bagulho na internet, esse cara. Dá pra ver que ela curte ele. Parece até que ela botou um apelido no carro dela, agora chama de Eduardo Costa. Ele ficou felizão. Falou, ô, mano, por que que é Eduardo Costa aí? Porque ele é bonito e forte igual eu. Ela falou, não, é que ele bebe pra caralho. Muito obrigado, senhoras e senhores. Eu sou o Gil Lopes. Foi muito legal fazer o show pra vocês.